Eu vou fazer esse vídeo aqui para os católicos, mas em breve eu vou fazer esse mesmo tipo de vídeo para evangélicos, adventistas, testemunhos de Jeová e todos aqueles segmentos cristãos, todas aquelas igrejas, todas aquelas, sei lá, denominações, todas aquelas pessoas que se dizem cristãs porque afinal de contas eu tenho uma curiosidade muito grande e de, pelo seguinte, Deus ele é um só, certo? Beleza. E nós temos Jesus Cristo como nosso Senhor, né? Ele foi enviado por Deus, é o Filho de Deus e tal. Israel tem toda aquela sua história em que Deus escolheu aquele povo, estabeleceu leis para eles e aí eles desobedeceram as leis, foram punidos por causa disso. Jesus veio, se sacrificou para que a gente não fosse morto por causa do pecado, então Jesus recebe isso. E toda essa história a gente tem na Bíblia. A Bíblia, ali de Gênesis até Apocalipse, a gente tem ali toda uma história do que Deus espera da gente, de quem é Deus, quem é Jesus, quem somos nós, o que é o pecado, como que a gente alcança a salvação, quem é o diabo e por aí vai. A minha pergunta para os católicos é, até onde vai o ensino da Bíblia para vocês? Porque assim, eu acho muito contraditório a igreja católica se considerar uma igreja cristã e, ao mesmo tempo, ela simplesmente fingir que a Bíblia não existe. E por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia tem regras e tem coisas ali que é ensinado na Bíblia que os católicos simplesmente não levam a sério. Eles não obedecem aquilo, eles não praticam aquilo e se acham os únicos cristãos verdadeiros, se acham os únicos que serão salvos. Tem aquela frase que diz que não existe salvação fora da igreja católica. Esses dias eu vi um padre, ou sei lá quem, mas era numa igreja católica, pregando, dizendo que não existe igreja pentecostal que não seja a igreja católica. Bom, a minha pergunta para vocês é, por que vocês praticam como doutrina coisas que a Bíblia não ensina? Como, por exemplo, essa devoção que vocês têm por Maria, por que ela não está na Bíblia, essa devoção por Maria? Por que você não vê essa devoção por Maria do próprio Jesus, de Pedro, de João, de Paulo? Paulo, ele escreveu várias cartas, em nenhuma carta, em nenhuma carta ele tem consideração por Maria como os católicos têm. E não, eu não estou falando que a Maria tem que ser desrespeitada, não, eu não estou falando disso. Eu estou falando assim, por que vocês têm toda essa consideração, todo esse palavreado, todo esse comportamento em relação a Maria e a gente não vê essa mesma coisa na Bíblia? Pior de tudo, por que teve que se criar uma doutrina dizendo que Maria permaneceu virgem mesmo depois de ter tido Jesus? Por que vocês criaram uma doutrina dizendo que Maria foi para o céu, sendo que a Bíblia não diz isso? Por que vocês dizem que Maria já nasceu santa e ela também foi concebida de maneira santa? Sendo que não tem isso na Bíblia, de onde vocês tiram isso? Outra coisa, por que vocês usam símbolos e objetos e imagem na adoração de vocês, sendo que a Bíblia, além de não ensinar, ela condena? Porque você olha ali, no Velho Testamento, a nação de Israel foi punida por usar imagens. Deus o tempo todo fala para não usar imagens na adoração. Por que vocês usam imagens? Por que vocês usam crucifixos? Por que vocês usam terço? Coisas que vocês usam como amuletos, como se fossem objetos sagrados que tem algum poder místico, alguma coisa desse tipo. Bom, o vídeo já está ficando muito grande. Eu gostaria que você, católico, me respondesse isso. Ou seja, a Bíblia só vale em partes, ela não vale em todo, vocês vão além do que está escrito, vocês receberam um outro evangelho. Só lembrando que Paulo, ele falou o seguinte, para a gente não ir além do que está escrito, e se alguém pregasse uma coisa diferente do que ele e os outros apóstolos já tinham pregado, era para considerar maldito. Por que? Por que que é assim? Por que que vocês não seguem o que a Bíblia ensina? Então, vamos lá.